Abertura Chegou a hora de entrar em campo, a partir de agora a Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. 11 da manhã, 30 minutos, um grande abraço a você que nos acompanha, estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque, nesta segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022, vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e edição do Felipe Brandão, você nos assiste aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Você nos assiste aqui pelo canal do YouTube, pelo player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do boquenews.com e se você quiser acompanhar apenas a versão rádio barra podcast, pode acessar o canal de áudio que fica no site do Boque News e também se você quiser pode baixar o aplicativo da rádio Boque News e acompanhar o nosso programa. Que nesta segunda-feira vai falar sobre o início do Campeonato Paulista, mas principalmente sobre a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior entre Santos e Palmeiras, o jogo na calada da noite de domingo, marcado pela Federação Paulista de Futebol para o Allianz Parque, a casa do Palmeiras, sob o argumento de que o time verde tem a melhor campanha da competição a despeito do fato de as equipes terem enfrentado adversários diferentes e o Santos ter enfrentado, por exemplo, o Fluminense, uma das principais bases do país, o Mirassol finalista do Campeonato Paulista Sub-20 e também a Ferroviária, duas vezes na casa da Ferroviária, que era semifinalista também do Paulista da categoria, tá certo? Eu já já vou falar sobre isso, o Santos que estreia no Paulistão na quarta-feira contra a Inter de Limeira sem o Fábio Carilli, que está positivado para a Covid-19, além de outros jogadores, a preparação está terminando, vamos ver quem o auxiliar, o que vai dirigir o time, né, o Luciano Cuquinha, Luciano Cuca, não é aquele Cuquinha do bigode, é outro, né, que deve dirigir a equipe, não o Marcelo Fernandes, deve dirigir a equipe nessa estreia do Campeonato Paulista, vamos ver quem ele tem à disposição, tá certo? Eu já já vou fazer o meu editorial de abertura aqui no Esporte em Destaque, mas antes deixa eu apresentar quem está comigo nesta segunda-feira, divida a tela aí, meu caro Felipe Brandão, Ted Sartori está conosco aí no meio do seu monitor, do seu televisor, do seu celular, enfim, onde quer que você esteja acompanhando, e o Leandro Maia, nosso titular das segundas-feiras, ali também no canto, tudo branco, tudo em paz, ali para o Leandro Maia, daqui a pouco eu vou pegar os destaques iniciais de ambos. Meu caro Felipe Brandão, pode trazer a imagem aqui para mim novamente? Porque é o seguinte, eu vou fazer nessa abertura aqui um editorial questionando, assim como toda a torcida do Santos, ou pelo menos grande parte dela, a decisão injusta da Federação Paulista de Futebol de fazer o que está sendo feito, dar dupla vantagem ao Palmeiras de jogar em casa contra o Santos com torcida e com o mando de campo, como eu disse no começo, a despeito do fato de os dois times terem enfrentado adversários diferentes na Copinha. O jogo de sábado, a semifinal de sábado entre Palmeiras e São Paulo mostrou que esse papo de vamos privilegiar aspectos de segurança é tudo uma falácia, é tudo uma balela, porque os próprios jogadores do Palmeiras foram ameaçados quando torcedores do São Paulo entraram em campo e só havia torcida do São Paulo em Barueri e uma faca foi arremessada, já tem essa informação, que nenhum dos caras que invadiram estavam com a tal da faca, mas alguém tacou a faca dentro do gramado. Como é que entrou no estádio eu não sei, e aí foi feita uma diferenciação. Por que o São Paulo então não jogou contra o Palmeiras no Morumbi se ele tinha melhor campanha? Porque o Morumbi oferece menos condições de segurança do que a Arena Barueri? Ou é porque a Federação Paulista tem um acordo político e financeiro com as sedes da Copinha ao ponto de obrigar o Santos a jogar no caindo aos pedaços Anacleto Campanella na sexta-feira quando venceu o América por 3 a 0. Então assim, uma competição de base que é tradicional, que tem transmissão da televisão, está impregnada de politicagem, porque se a Federação Paulista fosse um órgão sério, ela já teria pré-determinado o local da final, já que se sabia de antemão que o Pacaembu não poderia receber a final da Copa São Paulo. E para o Santos não haveria o menor problema, porque o Santos jogou nas suas três vitórias, nos seus três títulos, duas vezes contra o Corinthians. Uma vez no Canindé, num tempo em que se podia ter as duas torcidas, não havia problema algum. E depois, na última vez, no Pacaembu, porque sempre foi lá. E o Corinthians teve maior torcida, o Santos foi lá e ganhou. Na ausência do Pacaembu, o natural seria que você levasse para o estádio do Morumbi, que é o maior estádio da cidade, o que pode receber maior público, e que poderia inclusive receber os parentes dos jogadores do Santos. A pergunta que eu deixo no ar é, os parentes, os pais dos jogadores do Santos, poderão assistir a partida no Allianz Parque? Poderão ou não? Porque no Morumbi eu tenho certeza que sim, porque você poderia vender ingressos apenas para a torcida do Palmeiras, e na parte VIP, a parte reservada para autoridades, que certamente haverá amanhã, nas 10 da manhã, mas não talvez na quantidade necessária, mas no Morumbi seria muito mais fácil, você conseguiria acomodar ali um pedacinho para colocar dois, três parentes de cada jogador ali, compondo uma pequena, mas representativa a torcida do Santos, apenas os parentes dos jogadores. Isso não vai ser possível, certamente, no Allianz Parque. Então assim, a federação jogou com o fato de que o Santos não chegaria à final. A bem da verdade, ela não acreditou que o Santos chegaria à final. Ela fez tudo roteirizado para que, se o Corinthians fosse para a final, seria na Arena Itaquera, se fosse o São Paulo no Morumbi, se fosse o Palmeiras, seria no Allianz Parque. Porque esse tipo de discussão, quando envolve um time do interior, ou um time do outro estado, não tem o menor problema, porque se faria em qualquer lugar realmente, e você colocaria lá um percentual de torcida adversária sem nenhuma preocupação. O diferente na história é sempre o Santos, e é sempre onde a corda acaba estourando, porque o Santos, historicamente, não tem força nos bastidores. A nota de repúdio é importante, ao meu ver, porque mostra a posição do Santos, e tira um pouco do peso das costas dos meninos, eu acho, mas não resolve nada. O Santos precisa se fazer respeitar de outras formas, não apenas na base da palavra. Muitos defendiam a tese de que o Santos abandonasse o jogo, não entrasse em campo, desce W.O., mas aí ele pegaria uma multa pequena, acho que de 20 mil reais, e cinco anos fora da copinha. Mas esse seria o menor dos nossos problemas. O maior dos nossos problemas, talvez fosse no Campeonato Paulista, a interpretação do VAR, por exemplo, determinação de horários locais, arbitragens, daqui pra frente, porque a federação não aceitaria de forma alguma o prejuízo que seria, inclusive em audiência de televisão, você ter um jogo terminando em W.O. E isso traria problemas pro Santos mais à frente. Aliás, só os mais ingênuos acham que os bastidores fortes não fazem diferença. Não fosse assim, Pelé, por ter brigado com o Ricardo Teixeira lá nos idos de 94, 95, talvez não brigasse se soubesse o que foi feito, o que seria feito com o Santos em 95, na final daquele Campeonato Paulista, na final daquele Campeonato Brasileiro. Enfim, a Copa São Paulo é um torneio de base, que o Santos já venceu três vezes, mas pro Palmeiras parece que virou uma questão de honra. O Palmeiras precisa vencer a Copinha, talvez para que psicologicamente isso queira dizer que acabou o problema da Copinha, ganhará o Mundial finalmente este ano contra o Chelsea. Pode ser que seja isso, o Palmeiras está tendo todas as vantagens pra ser campeão. Então a obrigação de vencer é dele. Se o Santos ganhar, vai ser muito engraçado, a gente vai sambar na cara de muita gente. Agora, se perder, fica aqui a minha sugestão. educadamente recebam o troféu, recebam a taça, peguem as medalhas, coloquem dentro da taça de vice-campeão e larguem no vestiário do Allianz Parque. Se não for o caso, encostem na primeira caçamba de disquintulho e joguem fora, porque alguém vai levar pro Ferro Velho e vai fazer mais bom uso destas medalhas e deste troféu, caso o Santos seja recuperado. Porque não há sentido em você expor o símbolo de uma vergonha que foi essa final da forma como foi conduzida da Copa São Paulo. Até porque quem comemora vice-campeonato é time pequeno. Quem comemora título de Série B é time pequeno. Não é o caso do Santos. Então, peguem, se o Santos perder, se ganhar, ótimo. Se perder, peguem este troféu da Copa São Paulo e as respectivas medalhas. Deixem no estádio do Palmeiras, porque assim eles guardam não só o do título, mas também o do vice-campeonato. Ou então encostem na primeira caçamba de disquintulho e se livrem deste símbolo da vergonha que vai ser a final da Copa São Paulo nesta terça-feira, 10 horas da manhã, lá no estádio do Palmeiras. Está certo? Palmeiras fez o dele. Bastidores, quer vencer, quer ter as vantagens, aliás, como tudo aqui no Brasil, em que sempre quem tem mais condição pisa, se puder, em quem tem menos condição, mesmo que seja de forma temporária. O futebol é um reflexo da nossa sociedade, infelizmente. Felipe Brandão, divida a tela aí, por gentileza. Ted Sartori, o seu destaque. Bom dia, Ted, tudo bem? Bom dia, bom dia, Alex, bom dia ao Leandro, a todos que nos acompanham mais um esporte em destaque. Pois é, Alex, o grande destaque, sem dúvida, é esse que você abordou no editorial, essa decisão da federação que vem na calada da noite, literalmente, na noite de domingo. E, aliás, é curioso, Alex, por que tanta demora em se decidir, já que era algo, se é a melhor campanha, já podia ter falado na sexta-feira, que era no Aliança. Aliás, já tinham falado, de certa forma, só o horário que mudou desde então. Era 16 horas, aí pensar um pouco. Que, aliás, eu não sei quem foi o gênio com o Jota, que marcou o jogo do Poitiers para dia 25, também, às 21 horas, independentemente da final, da Copinha ser, envolver os adversários que envolva, mas também é outro exemplo de genialidade com o Jota da nossa querida Federação Paulista de Futebol. O fato é, eu até escrevi isso no Twitter ontem, né, Alex, poxa, você já tem torcida única, assim, daqui a um estádio para você, poxa, por que não jogar no Morumbi? E se fosse o São Paulo, por que não jogar no outro estádio? Por que não jogar no Allianz, por exemplo? Enfim, é muita vantagem para um time só, e eu estava olhando, né, o regulamento, né, Alex, ontem, né, porque ontem surgiu muito sobre o assunto em razão dessa polêmica toda, em razão do local, né, do Allianz Parque, e falava, né, o artigo 40, né, do regulamento, fala o seguinte, quando houver clássicos entre as equipes do Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, caso ocorra alguma definição do Ministério Público, com relação aos mandos, prevalecerá a melhor campanha. Agora, eu me pergunto, Alex, numa final, nesse caso da Copinha, sempre se privilegiou um estádio neutro, no caso, o Pacaembu. Tudo bem, o Corinthians jogou muitas finais da Copinha no Pacaembu, só que o Corinthians não era proprietário do Pacaembu, proprietário do Pacaembu era a cidade de São Paulo, agora, não mais. Por que não se manter isso, independentemente dos motivos exclusos que possam haver? O ideal seria manter isso. Eu acho o seguinte, Alex, numa final de Copinha, melhor campanha só serve para definir o mandante do jogo, o que é o mandante do jogo, que fica à esquerda do placar. Só isso. O resto deveria ser neutralidade, mas, infelizmente, pedir neutralidade no futebol brasileiro é a mesma coisa que clamar no deserto. Muito bem, Ted Sartori com o seu primeiro destaque. Leandro Maia, sua primeira participação a respeito dessa decisão Santos e Palmeiras na Copinha. Tudo bem, Leandro? Um abraço. Bom dia, Alex, bom dia, Ted, a todo mundo que assiste a gente. Primeiramente, eu acho que o Santos não tem que entrar nessa questão de W.O., tem que ir para o jogo, até porque os jogadores merecem jogar a final. Eles não eram necessários, até não eram acreditados, jogaram, e mereceram estar na final e merecem jogar. Até porque é um palco muito importante para eles, para a própria carreira deles. Eu acho que, por mais de tudo que aconteça nos bastidores, eu acho que seria ruim o Santos não deixar os jogadores participarem pelo menos na partida, jogarem o jogo. Desde o início da Copinha, pela questão do Pacaembu não poder ser a final, que sempre foi, já tinha uma conversa aí que poderia ser ou no estádio do Corinthians ou no estádio do Palmeiras. Já existia essa conversa. Mas, no fim, acabou dando Palmeiras e Santos na final. Claramente, como você falou, se fosse um outro time, provavelmente de outro estado, não teria essa discussão. o Palmeiras jogaria no Allianz, teria a torcida lá adversária. Mas, em São Paulo, temos essa questão que não pode ter duas torcidas. E, na Copinha, não é a primeira vez que acontecem problemas com torcida, igual aconteceu no jogo do São Paulo e do Palmeiras, que aconteceu no jogo do Santos também, com aquela confusão na fila. Então, a Copinha não é o primeiro ano que acontece esse problema com torcida. então, é complicada a decisão. Porque, no frio do que está escrito no papel, a decisão pode ser no Allianz. Então, o Santos não tem muito como entrar nessa questão jurídica. Mas, não é uma decisão que deveria ser tomada por questão ética, já que sempre se previu uma neutralidade no campeonato. e o Palmeiras já teria a vantagem de ter sua torcida só ela no estádio, já que não pode em nenhum lugar do estado ter duas torcidas. É uma decisão ruim, mas não é novidade. Então, a gente não fica surpreso por causa dessas decisões. Mas, acho que o Santos tem que jogar, tem que entrar em campo, independente do resultado. Tem que fazer a parte. Os meninos merecem estar nessa final. então, eles merecem jogar. Aí, o resultado já tira um peso, já era um peso menor que eles teriam, porque o Palmeiras já entraria como favorito. O Palmeiras já entrou na Copinha como favorito. Tem a melhor campanha, já entraria como favorito pela questão de ter toda a torcida em campo. E agora, vai entrar ainda mais por jogar no seu próprio estádio. Então, tira um peso dos meninos, mas eu acho que tem que jogar, tem que entrar em campo. E aí, as outras decisões, o Santos tem que tomar fora do campeonato, fora desse torneio. E se pensar isso, quando for assinar também o contrato do campeonato. Porque a gente esquece isso, que todos assinaram o contrato. Então, todos assinaram o termo de estar jogando a Copinha. Então, isso é uma coisa para se pensar lá na frente também, para o ano que vem. É, assinaram o regulamento, mas eu vou te falar uma coisa. Quando houve a confusão na Copa Votorantim, que, aliás, o Corinthians venceu ontem o Santos na final por 2 a 0. E eu pergunto, por exemplo, para a polícia que permitiu uma faca entrar no estádio em Barueri, mas não deixou entrar com o meu tubo de álcool em gel. Isso aqui, isso aqui não pode, isso aqui é uma arma. Não posso entrar no estádio com isso aqui. Isso não pode, mas eu posso entrar com isso aqui, com o meu telefone celular. O que é mais pesado? Meu telefone celular ou meu tubinho de álcool em gel? Então, são medidas, decisões, estapafúrdias, foi assinado um regulamento, mas a lei diz o quê? Por exemplo, um campeonato de basquete, um campeonato de vôlei, pode ter as duas torcidas, então, não tem problema? Porque lá em Votorantim teve. Santos e Corinthians na final, graças a Deus, não tem problema. No Santos e Palmeiras deu, a torcida do Palmeiras destruiu tudo lá, queria partir para a porrada e vandalizou o entorno do estádio também. dividir estádio de torcida e tal, os caras tentam fazer, mas o problema acontece fora. Aliás, eu peço encarecidamente para o torcedor do Santos na cidade de São Paulo, deixa a coisa acontecer, não entre em atrito, em provocação, deixa a coisa acontecer, se ganhar, comemora tranquilo, se perder, vamos em frente, porque isso faz parte de momentos cíclicos nas histórias dos clubes, há certos períodos em que se domina o cenário por três, quatro anos, até que venha um rival e equipare o potencial desses times, aconteceu com o Palmeiras no tempo da Parmalat, depois do Corinthians do Luxemburgo, aconteceu com o Santos do Diego e Robinho, aconteceu com o Santos do Neymar e do Ganso, agora temos o Flamengo, houve uma época do Internacional, uma época do Cruzeiro, uma época do Grêmio, é assim, o futebol é cíclico, então que o torcedor do Santos não caia na pilha de se rebaixar o nível da barbárie, da selvageria neste feriado na cidade de São Paulo, eu acho que todo mundo tem direito de ficar revoltado com a decisão da federação, até porque ela não tem um pingo de equidade, de isonomia, porque o Santos nessa história era o único que iria de todas as formas jogar num estádio em que ele teria que aceitar, porque o Palmeiras ainda teve a chance de ter o seu estádio como o Corinthians teria, como o São Paulo teria, o Santos, a segunda casa dele é o Pacaembu, e o Pacaembu não está à disposição, então de qualquer forma o Santos teria que jogar contra um adversário desses em outro estádio, se ele tivesse tido a melhor campanha, por exemplo, se o Palmeiras tivesse passado nos pênaltis ou se ele tivesse classificado como a vitória contra o Mirasol e não com um empate. Mas assim, cansa, sabe, porque a gente percebe que estão preparando a festa toda para acabar com um incômodo na história de um outro clube e você é chamado a participar dessa festa como alguém que vai servir como, sei lá, um Judas para ser malhado. Enfim, não vejo igualdade nenhuma, justiça nenhuma, como o Ted falou e eu repito aqui, é justo que o regulamento diga que o Palmeiras por ter melhor campanha tem a presença do seu torcedor. Ok, estou totalmente a favor disso, mas você dar uma dupla vantagem que seria ainda jogar no seu estádio com as condições que o seu estádio permite, seria a mesma coisa um absurdo se fosse a melhor campanha trazerem o jogo para a Vila Belmiro. porque tradicionalmente o jogo é da cidade de São Paulo, não é do estado de São Paulo, é aniversário da cidade de São Paulo. Seria um absurdo se o jogo fosse aqui, se o Santos tivesse melhor campanha. Não é o caso. Mas falhou a federação lá no começo porque ela quis usar da política, ela quis esperar para ver quem ia chegar na final para favorecer alguém. O fato é esse. Porque se ela tivesse pré-determinado antes da competição que o Morumbi seria a série da final da competição ou até o próprio estádio do Palmeiras. Olha, por uma questão comercial, por uma questão de segurança, por ser um estádio mais moderno, estamos definindo antes da bola rolar em dezembro de 2021 que o Allianz Parque será a sede, o palco da final da competição. Porque uma dessas o Palmeiras poderia não ter chegado, mas chegou. Mas se tivesse sido determinado antes, as pessoas iriam reclamar. ter resolvido isso no domingo 10 horas da noite é calada da noite sim. É calada da noite sim. Pois não, para a gente ir para o break quem chamou fala. Eu vou, fui eu, Alex. Duas coisas. Uma, eu até comentei esse negócio do regulamento, realmente, até, aliás, nem fui eu, fui um outro amigo meu. Comentou a resposta que se isso tivesse sido determinado lá no regulamento, já o estádio X será o palco da final, beleza. E eu faria até um adendo nesse capítulo. Se caso o dono do estádio escolhido chegasse a final, teria que escolher um outro. Justamente por essa vantagem dupla que você comentava na tua resposta. E uma curiosidade em termos, de história do futebol, Alex, a respeito de finais de um jogo só, aí no caso tem as duas torcidas, mas foi um jogo só. A gente teve três brasileiros, Alex, em que foi decidido em um jogo só, você acredita? 75, 76, 77, 75 o Inter foi campeão contra o Cruzeiro no Beira Rio. É tudo melhor campanha. 76 o Inter contra o Corinthians. A semifinal também já era um jogo só. Em 77 o Atlético-SP num jogo só, já em 78, só que o São Paulo foi campeão nos pênis. Só que jogos com duas torcidas e melhor campanha. É uma outra situação. É só a curiosidade de se ter definido em um jogo só. Como o Santos jogou três vezes contra o São Paulo em 78, né, Ted? O livro que você escreveu. Sempre no Morumbi, mas tinha a torcida do Santos. Sempre no Morumbi. O Santos, porque era melhor de pontos, né, então, tinha de saldo, tinha melhor de pontos. O Santos, o Santos foi empatou na prorrogação e perdeu no tempo normal. O Santos tinha essa vantagem e acabou sendo campeão e tinha vencido a primeira e empatado a segunda. Se tivesse vencido as duas primeiras, não teria a terceira partida. Muito bem, olha, já tem mensagem chegando aqui. Vou ler as do Facebook antes de ir para o break. Prepara o break duplo aí, meu caro, o Felipe Brandão. O Augusto César no Facebook diz aqui, Bom dia, Alex. Deus permita que não aconteça nada, mas caso o Santos vença amanhã na casa dos caras, a Federação e o Governo do Estado garantem a segurança dos atletas. Vou além. As autoridades garantem a segurança do clube desde a chegada ao estádio até a saída. Estão fazendo todo um cenário temerário para esta partida. O André Paiva. Eu escalaria o Ângelo no lugar do Lucas Barbosa e levaria o Kaique e o Marcos Leonardo para entrar no decorrer da partida. André, não pode. Não pode porque os jogadores não estão inscritos na competição. Essa toa hipótese não é possível. O Homero Machado. Bom dia, Alex. Convidados. Ótima semana a todos. Tomara que seja, né, Homero? Tomara que seja uma ótima semana para todos. O Efigênio Filho no Twitter. Bom dia, Lorde. A Federação Paulista está mostrando para os jovens que o importante não é o correto, o certo e o decente, mas sim o poder do dinheiro. Abraços no TED que tem a memória melhor que a minha. E ele lembra aqui que em 89 também foi um jogo só. São Paulo 0, Vasco 1, gol do Sorato. O Vasco ganhou lá no Morumbi. Aliás, tem uma explicação disso, né, Alex? Que o Vasco, ele optou por jogar no Morumbi esse jogo. O Vasco já tinha um ponto, já tinha um ponto extra. Aí o São Paulo ganhou 1x0, gol do Sorato, chegou a 3 pontos e aí acabou, não teve outro jogo. Muito bem. Isso teve um jogo só. Vamos lá para o intervalo, a gente volta em um minutinho e pouco até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas para a gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Para a gente é muito mais, é compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Senadores, ministros, deputados, prefeitos, vereadores, gestores públicos, educadores, médicos, empresários, jornalistas e especialistas dos mais variados assuntos já participaram do programa Jornal em Foque Manhã de Notícias. Um programa plural e que abre espaço para todas as vertentes em busca da essência do jornalismo, é informação de qualidade e com credibilidade. Aliás, marca registrada do grupo em foque de comunicação, que é dito o Boc News. Apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Jr., o programa já está um ano no ar, trazendo importância e discussões não só no cenário regional, mas também estadual e nacional, com entrevistados no estúdio de forma online no Brasil e no exterior. Jornal em Foque Manhã de Notícias. A credibilidade da informação nas suas manhãs, de segunda a sexta, ao vivo, a partir das nove e meia, nas redes sociais do Boc News. Muito bem, onze e quanto? Um cinquenta e sete. Voltamos com o esporte em destaque desta segunda-feira. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, a sede aqui na cidade de Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça 187, na Vila Matias. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo e ABC. E agora o Cicobi que incorporou também o Cicobi Santa, agora, portanto, em Santa Catarina e também no Rio de Janeiro. Bom, para a gente fechar esse tema Copinha, porque daqui a pouco temos que falar sobre o time de Carilli, de Cuquinha, de Marcelo Fernandes e tal, o Santos vai para um jogo neste clima absolutamente contrário, um clima de guerra que o Santos vai encontrar com uma torcida, com uma torcida inóspita contra, inóspita, eu digo no sentido psicológico, espero, não no sentido literal. Enfim, com o VAR, com a arbitragem, que a gente espera que haja corretamente, o Palmeiras, por ter a melhor campanha, é o favorito, mas foi um time que passou numa semifinal contra o São Paulo a duras penas, ganhou um gol de presente, depois tomou um amasso do Palmeiras, foi um jogo mais difícil, mais intenso, já o Santos teve um dia a mais de descanso e ganhou do América na sexta-feira com certa tranquilidade. E o Santos, que não vai ter o Lucas Barbosa, as opções do Helder são poucas, o elenco do Sub-20 é um elenco pequeno, eu iria com o Lucas Pires adiantado, o Patati na direita e o Pedrinho na esquerda, mas há a hipótese também de reforçar o meio de campo para dar um pouco mais de liberdade para o Ed Carlos. Leandro, primeiro você, esta decisão da manhã, desta terça-feira, quais as reais possibilidades do Santos, hein, Leandro? O Palmeiras chegou na Copinha com um time mais pronto, né, o Santos teve até essa mudança de técnico aí no apagar das luzes antes de começar a Copinha, né, então o Palmeiras, ele já veio para a Copinha com um time que jogou mais tempo junto, mais jogadores que jogaram pelo profissional, então já se esperava essa campanha do Palmeiras, já não foi uma novidade o que aconteceu, e tem bons jogadores, principalmente o Hendrick, que é um menino de 15 anos, que realmente é um menino diferenciado, então tem que ficar muito atento a ele, mas o Santos tem plenas possibilidades também de vencer a partida, passou por tudo nessa Copinha, já teve jogos mais fáceis, jogos mais difíceis, se classificou nos pênaltis, então acredito que o Santos chega preparado para essa partida, melhorou muito durante a competição, quem assistiu os primeiros jogos viu que o Santos tinha muita qualidade individual, mas não tinha muito coletivo, até por essa mudança de técnico, por alguns jogadores serem de outras categorias entrando, então com o tempo o time melhorou o coletivo, se encontrou ali nessa nova formação com o Ed Carlos, com o Juan de Centroavante, os jogadores melhorando durante a competição, perdeu o Lucas Barbosa, que é um dos melhores jogadores do Santos na Copinha, tem esse problema para a partida, acredito que a melhor opção seja mesmo entrar com o Pedrinho na lateral e adiantar o Lucas Pires, porque já foi feito isso durante a competição e funcionou, então acredito que essa seja a melhor opção e os jogadores vão enfrentar uma baita experiência, independente do resultado, eles vão jogar uma final de uma competição importante no estádio dos adversários com a torcida só do adversário, então se esses jogadores conseguirem superar essa partida, nem digo vencer, porque a gente sabe que na base o mais importante é você formar o jogador, o Santos vem mostrando isso nos últimos anos, mas é uma baita experiência para esses jogadores, tem plenas possibilidades de conseguir vencer a partida, mas vai ser muito difícil por tudo que a gente já comentou até agora. Muito bem, e aí Ted, o que você acha desse jogo final, da Copinha, os times fizeram campanhas super positivas, os dois chegam invictos a essa decisão, o Santos foi uma surpresa para muita gente, até pelo que fez recentemente em campeonato paulista, no próprio paulista que o Palmeiras venceu, no próprio campeonato brasileiro que o Santos foi muito mal, mas teve um acréscimo de jogadores com 20, 21 anos e a competição permite, e o time encorpou, ganhou força, trocou de técnico um pouquinho antes de começar a Copinha, muita gente e o Helder mudou o time, ele começou com uma formação, acertou o time com outra e agora vai ser obrigado a mudar também porque além de tudo numa competição de nove jogos a Federação resolveu suspender o jogador com dois cartões, enfim, é um negócio surreal, mas faz parte também, estava lá no regulamento que todo mundo aprovou, o Santos ele está, eu acho que a situação é a seguinte, o Helder tem que virar para os meninos e falar assim, joguem com vontade, com responsabilidade, honrem a camisa, mas joguem bola, quem não ganhou a competição até hoje foi o Palmeiras, o Santos já ganhou três vezes, a obrigação deles ganhar é muito maior, se o Santos ganhar vai ser uma surpresa para muita gente, uma conquista, um feito enorme, mas se perder a vida segue, para o Palmeiras perder em casa vai ser um drama, um choque, ainda mais com todas as condições que foram criadas para o Palmeiras ganhar, acho que a responsabilidade do Palmeiras é maior na decisão, não é Ted? Não, é muito maior, Alex, é muito maior a responsabilidade do Palmeiras, o Santos entra com aquela expressão que a gente costuma usar, como franco atirador, o Leandro lembrou bem, o Santos evoluiu muito, na primeira fase, cada jogo, você notava uma evolução, na fase de mata-mata, o Santos também teve bons jogos, com exceção do jogo contra a Ferroviária, talvez na fase do mata-mata tenha sido um jogo mais complicado em termos de desempenho, mas no geral o Santos sempre mostrou um processo de evolução, e nessa final, realmente, a responsabilidade é total do Palmeiras, e acho que isso, Alex, pode até ser benéfico, essa polêmica, claro, é ruim, mas pode até, aí depende da cabeça de cada menino, mas isso, permite com que o Santos entre até, teoricamente, mais tranquilo, justamente por toda essa responsabilidade, todo esse circo armado, em cima do Palmeiras, então o Santos vai entrar para jogar bola, vai entrar para, tem que entrar para jogar bola, tem que entrar para mostrar o seu futebol, e mostrar que está tranquilo, que tudo bem, torcida contra, é uma outra experiência, como lembrou bem o Leandro, é uma experiência inédita, talvez, para essa meninada, pelo menos a copinha é, então é mais um ingrediente para essa meninada, mostrar que, olha, e mostrar que, algo que a gente não esperava, realmente eu, realmente não esperava que o Santos chegasse a uma final, porque, por essas mudanças, foi pelo que a base viveu, principalmente no ano passado, com mudanças, e não falo só do Sub-20, de maneira geral, o Santos viveu muitas mudanças de comando, de base, e em poucos meses, assim, o Andrés Rueda tem um ano de cargo, e houve categorias, acho que se mudou técnico, umas três vezes, então, não era para se esperar um resultado como esse, se vier o título, fantástico, por todas as condições adversas, ótimo, se não vier, vai ter muito torcedor que vai pensar, puxa, não mantivemos a piada, né, mas, eu acho que as condições eram bastante adversas, as condições são adversas, para ganhar, elas são adversas também, para justificar uma derrota numa final, e se conseguir, é mais um título, o pessoal brinca muito do contra tudo e contra todos, né, Alex, aliás, eu citar essa frase nesses dias, principalmente com a decisão indo para o Allianz Parque, vai ser mais uma decisão daquelas em que o Santos vai ter muita história para contar, e essa meninada, mais ainda, já começa, o currículo já começa com um grande ponto ali no currículo, né, Alex, de ganhar numa decisão como essa com tantos fatos contra, né? Uma coisa que eu tenho certeza, enquanto o Felipe prepara aí o nosso segundo break, aí depois a gente vai falar do time principal, uma coisa que eu tenho certeza, a arbitragem será perfeita, ela não vai prejudicar o Santos, eu tenho certeza disso, aliás, eu espero que não prejudique o Palmeiras também, porque senão alguém vai dizer, olha, a arbitragem entrou com essa reclamação do Santos na cabeça, e prejudicou o Palmeiras inconscientemente, eu espero a arbitragem perfeita, o VAR funcionou direitinho, aliás, ainda não sei quem é que vai apitar a partida, mas eu tenho certeza que nós não teremos interferência da arbitragem nessa final, porque aqui no Brasil a gente já viu que mesmo com o VAR os caras conseguem a proeza de errar, então assim, não vão errar, primeiro para não dar margem ao Palmeiras reclamar que foi feita uma pressão por parte do Santos, e também para o Santos não dizer que estava tudo preparado para entregar o título para o Palmeiras, então se tem uma coisa que eu estou absolutamente tranquilo em relação à arbitragem para esta partida. Deixa eu só registrar aqui algumas mensagens antes do break, o Madara Santista, desculpe, mas para mim devia dar W.O., isso é uma vergonha o que estão fazendo com o Santos, uma vergonha. O Leandro Oliveira, estamos sendo lesados, vão querer ganhar de todos os jeitos do Santos se bobear até o juiz. A gente não pode afirmar isso, né Leandro, do juiz, aí eu acho que não, acho que é exatamente o que eu acabei de falar, a arbitragem vai ser perfeita. O Fabiano Ionto, uma vergonha, a Federação Paulista dá logo o título para o Palmeiras, ridículo. O Ronaldo Bittencourt, os caras estão fazendo de tudo para o Palmeiras ganhar. O Adonis Varaclis, a Federação Paulista de Futebol deveria trocar o nome para a Federação Palmeiras de Futebol, o que eles fizeram foi ridículo. O DWP, a Federação Paulista é uma vergonha, deveria acabar a essa instituição. Fez uma sacanagem com o Santos, primeiro mandar uma semifinal no estádio pequeno e sem condições de receber uma semi de copinha. Aliás, ficou gente do lado de fora, sexta-feira lá em São Caetano, tá certo? E aí o DWP continua aqui, e segundo, mandar a final na casa dos caras. O Santos vai jogar fora de casa, sendo que deveria ser campo neutro. Em São Paulo tem tanto estádio, Morumbi, Taquera, Canindé, Barueri. O Daniel Galdino, bom dia a todos, para mim agora a responsabilidade de vencer é totalmente dos meninos da tia. A Federação Paulista jogou uma tonelada nas costas deles, o Santos tem que jogar leve e tranquilo. Transmissão de pensamento, foi o que eu acabei de falar, Daniel. O seu Sino Alves, Alex, bom dia, não vou perder meu tempo falando da final da copinha. A teoria de conspiração me diz que tudo está encaminhado e preparado para o Palmeiras ser campeão. Alex, infelizmente, na minha opinião. O Carlos Rodrigues de Azevedo, bom dia Alex, e por isso é que o futebol brasileiro continua em decadência e nítido que a Federação está fazendo para prejudicar o Santos. Meu repúdio a esses larápios mal intencionados. O José Silva, bom dia Alex, resumindo, essa Federação é uma vergonha, vergonha. o Vitor Teixeira contra tudo e contra todos. O Matheus Mokovic já muda o tema aqui. Galera, não comemorem cedo quanto ao Batistão. Foi destaque nos treinos, já vi que desgraças iriam acontecer. O Emerson Santiago, 013, bom dia, Nação Santista, o Marcos Henrique Pereira. Tem uma coisa boa disso, Alex. Se o Santos for campeão no Allianz, vamos renovar a piada na casa deles e vamos comemorar na casa deles com a torcida deles. O Santos merece muito esse título. O Vitor Teixeira com fé em Deus será da hora ser campeão no chiqueiro deles. Quem mais aqui? O Jefferson Pedroso nesse momento os jogadores só devem pensar em jogar o resto. Deixa a diretoria que eles sabem. O GG Blog aqui é Santos. O Santos maior ataque. Uma pergunta, Alex. Se o Santos tivesse a melhor campanha, o Santos ia jogar no Allianz com a torcida do Santos, acho que não. Ia mandar o jogo no Canindé, ainda que é um estádio menor. Provavelmente seria a Arena Corinthians. Acho que não. Sabe por quê, Leandro? Porque o Corinthians, eu até estava em dúvida em relação a isso, a tabela, o Corinthians joga amanhã, à noite, em Itaquênia. O jogo era na quinta, foi antecipado para terça. Então, assim, o Santos poderia jogar no Morumbi. Talvez seja no Morumbi. O Santos poderia jogar no Morumbi. Mas dificilmente seria o Allianz contra o próprio Calder. Ah, imagina, o Santos e Palmeiras no Allianz com a torcida do Santos também não faria muito sentido. Provavelmente seria no Morumbi. Enfim, quem mais aqui, rapidinho, antes do break? O Carlos Diego está bravo, dizendo que é safadeza. o Eiti Misoube, bom dia a todos aqui. O Carlos Diego, o certo era entregaram em campo e já entregaram a taça para a porcada e tal. O Everton Gonzaga de Jesus, o Santos não podia jogar. É complicado essa questão de não jogar, né? Porque você está falando aí de 22 jogadores aí que estão, desde o começo da copinha, brigando para conseguir um espaço no profissional, virar jogador, você está brincando com o sonho de 22 atletas da base do Santos. Então, por mais que seja complicado, que eu acho que se não entrasse em campo, o problema não era a copinha. O problema não era a copinha, é o que vem depois. Também, hein? Para mim, o problema é o que viria depois, com o Campeonato Paulista. Eu acho errado o Santos chegar e falar assim, ó, vocês aí jogaram a copinha inteira, mas por causa de um problema aí de bastidor, vocês não vão entrar agora e não vão jogar. É complicado também você chegar para os jogadores que brigaram por isso. Estão aí há três meses treinando por isso, falar que eles não vão jogar. E assim como o Santos tem a pressão de jogar com toda essa situação, o Palmeiras também vai ter. O jogador que vai entrar lá no Palmeiras, lá no... vai jogar pelo Palmeiras, ele sabe de toda a história do Palmeiras, de toda a questão da copinha, que o estádio vai estar cheio, que está todo mundo esperando que o Palmeiras ganhe. Imagina aí o Santos fazendo um primeiro gol. Já desestabiliza toda a situação. Então, assim como o Santos tem a pressão, que realmente vai ser mais difícil dos jogadores do Santos, os jogadores do Palmeiras vão ter outra pressão também, que também é difícil lidar. Que eles estão levando uma história do Palmeiras inteira, que é uma instituição gigantesca, está levando essa história toda para um jogo de categoria de base. Muito bem. Só para a gente fechar aqui, o Rael Silva, vergonha a federação, quer briga de torcidas e mortes. só se quem estiver disposto a fazer isso for tonto, o Rael. Acho que as pessoas têm que ter bom senso também. Uma coisa é a revolta no âmbito esportivo, outra coisa é a revolta no âmbito criminal. Ninguém está aqui incentivando que isso aconteça. A gente só queria que o Santos fosse tratado com mais justiça, mas também não é. No dia seguinte você tem que acordar cedo, tem conta para pagar, filho para criar, não é para brigar por futebol na rua, não, pelo amor de Deus. O Itamar Santos, boa tarde, Alex. O time da Série B não jogaram jogo sequer nessa copinha agora porque chegaram na final, já tem torcido a favor. Agora não era campo neutro, lamentável. O seu sino pode cravar aí, Alex. O Santos se virar de chacota para esses imundos e por isso que o Brasil não é um país sério, infelizmente lamentável. Clodoaldo Oliveira, Alex, como a Copa São Paulo é municipal, por que não usar o Ibirapuera, que no caso é municipal? Cara, eu não sei qual é a condição do Ibirapuera, mas a última vez que teve futebol lá foi nos anos 90. Eu acho que não tem a menor condição de ter jogo de futebol lá. Mas enfim. Vamos para o intervalinho rapidinho, meu caro Felipe Brandão. Vamos tomar uma aguinha porque afinal de contas temos que falar também da estreia do Santos no Campeonato Paulista. Não tem programa quarta-feira, né? Por causa do feriado. Felipe Brandão estará tomando aquele seu, sua batida de abacaxi com leite condensado, deitado na rede, esperando a estreia do Santos no Paulistão. Então a gente não vai ter programa. Então vamos antecipar aqui a nossa expectativa para Santos Inter de Limeira. Voltamos em instantes. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas para a gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Para a gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Senadores, ministros, deputados, prefeitos, vereadores, gestores públicos, educadores, médicos, empresários, jornalistas e especialistas dos mais variados assuntos já participaram do programa Jornal em Foque Manhã de Notícias. Um programa plural e que abre espaço para todas as vertentes em busca da essência do jornalismo, a informação de qualidade e com credibilidade. Aliás, marca registrada do grupo em foque de comunicação que edita o Boc News. Apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Jr., o programa já está há um ano no ar, trazendo importância e discussões não só no cenário regional, mas também estadual e nacional, com entrevistados no estúdio ou de forma online no Brasil e no exterior. Jornal em Foque Manhã de Notícias, a credibilidade da informação nas suas manhãs, de segunda a sexta ao vivo, a partir das nove e meia nas redes sociais do Boc News. voltamos. Meio-dia e dezesseis, eu estou aqui lendo os negócios e tal, estou aqui só de olho, né? Só de olho aqui nas notícias, estamos de volta aqui com o Esporte em Destaque desta segunda-feira, o Campeonato Paulista já começou, ontem o Palmeiras venceu o Novo Horizonte, lá em Novo Horizonte por dois a zero, vai ter jogo nesta terça, Corinthians e Ferroviária, vai ter mais jogos aí, deixa eu até ver aqui rapidinho a tabela do Campeonato Paulista, se eu conseguir. Cadê aqui? Ixi, já já vou ver aqui porque tem dois jogos nesta terça-feira, não é só o do Corinthians, não. Aliás, esse jogo do Palmeiras contra o Novo Horizonte é, se eu não me engano, o jogo da quinta rodada do campeonato. Isso mesmo. Da quinta rodada porque o Palmeiras tem lá mais uma tentativa de jogar o Mundial de clubes. Então, inclusive nos interessa nesta terça-feira Botafogo e Santo André, sete da noite, o Santo André é do Grupo dos Santos. Aliás, recapitulando os grupos, Grupo A, Corinthians, Água Santa, Guarani, Inter de Limeira, Grupo B, Ferroviária, São Bernardo, São Paulo e Novo Horizontino, Grupo C, Palmeiras, Botafogo, Ituano e Mirassol, o Grupo D, Bragantino, Ponte Preta, Santo André, e Santos nesta rodada agora, é a primeira, além de Botafogo e Santo André, Corinthians e Ferroviária nesta terça. Na quarta tem o Água Santa do Sérgio Guedes contra o São Bernardo. O Santos pega Inter de Limeira sete da noite lá em Limeira. É jogo do HBO Max. Atenção, você que é assinante da HBO Max ou do TNT Sports, nesses players que você vai encontrar o sinal. Não tem TV aberta, eu acho que não tem nem Premiere nesse jogo, se eu não estiver equivocado, acho que é exclusivo. Não, né, Leandro? É só HBO Max e TNT. Aliás, eu descobri, viu, Ted Sartori, você que é o homem dos mil streamings, eu descobri que pelo meu pacote de TV eu tinha direito ao TNT, estádio TNT, sabia? Não sabia. Descobri sem querer. Ah, eu sabia. Pois é. Já loguei lá, vou conseguir ver o jogo bonitinho, não é o HBO Max, aliás, o Renato vai ser comentarista da TNT no Campeonato Paulista. Também na quarta, Ituane Novo Horizontino, o Palmeiras pega a ponte preta 9,35 em casa, mais um jogo da TV aberta para o Palmeiras. O Santos vai ter três jogos, em seis, na TV aberta também, é bom a gente destacar aqui. Aí na quinta tem Mirassol e Bragantino e Guarani e São Paulo é a primeira rodada do Paulistão. Meu caro Ted Sartori, lá vai o Santos estrear sem o Carilli que está com Covid, com o Cuquinha, o Leandro Cuca, que é o auxiliar dele, provavelmente comandando o time. E aí, com o jogador, a gente deve saber hoje ainda, mais tarde a gente deve saber em relação ao time que treinou, que finalizou a preparação, ou talvez amanhã de manhã, mas sem o Kaique, sem o Felipe e Jonathan, que estão se recuperando também da Covid. Acho que a gente vai ter um Santos aí, talvez um ataque Marcos, Leonardo e Ângelo, tem o Batistão, enfim, tem o Pirani no meio de campo, o Zanoncelo, vai ser a estrutura do time aquela que terminou o Campeonato Brasileiro. Vamos ver, eu me decepcionei, achei que o Novo Horizonte ia apresentar um pouquinho mais contra o Palmeiras, vamos ver como a Inter de Limeira vai chegar nessa estreia e o que o Santos pode apresentar lá em Limeira, na quarta, sete da noite, o Ted. É, exatamente, Alex, nesse momento, o Carilli não tem muito o que fugir, das peças que tem à disposição, aliás, o Carilli inteiro, já que ele não está lá no banco, mas a orientação é dele, claro, mas não tem muito o que fugir dentro disso, você tem um meio campo que tem alguns pontos pacíficos, você tem o Camacho, tudo bem que acho que o Sandri é um jogador que com o tempo vai ganhar a posição, você tem um ataque, o Marcos Leonardo de contrato renovado, esperanças também renovadas, já terminou o ano muito bem, e deve, assim esperamos, comece o ano muito bem, ou seja, não tem muito por onde fugir, né, Alex, nesse início de ano, o Carilli não tem muito por onde fugir em termos de escalação, esperamos, o estreia fora de casa, contra a Inter de Limeira, lá em Limeira, esperamos um bom resultado do Santos, depois o Santos ainda pega o Botafogo, em casa, depois o Corinthians, fora de casa, se não me engano, quer dizer, são dois jogos aí que o Santos tem que pontuar, tem que pontuar muito bem para chegar no primeiro clássico, já é cedo, pensando em um, em estar minimamente competitivo, né, Alex? É, só recapitulando aqui, o Santos sai contra a Inter nessa primeira rodada, aí joga, aliás, começou a vender hoje os ingressos, o Santos e o Botafogo é sábado, 11 da manhã na Vila, aquele horário, eu estou de plantão, vai ser aquele horário que eu não vou nem assistir o jogo, gravar vídeo só depois das 3 da tarde, terceira rodada, o Santos pega o Corinthians, lá em Itaquera, 9h35 da noite, dia 2 de fevereiro, depois na sequência, o Santos pega o Guarani em Campinas, ou seja, dois jogos fora mesmo, às 4 da tarde, é TV aberta, na quinta rodada, o Santos pega o São Bernardo na Vila, é uma quinta-feira também, em 7 da noite, eu acho que esse jogo é do YouTube, porque também transmite, é livre no YouTube, você vai aplicar lá e vai assistir o jogo pelo YouTube, na sexta rodada, com TV aberta, Santos e Ituano na Vila, 4 da tarde, a única coisa que eu não descobri ainda, é se, por exemplo, a imagem da TV aberta vai ser fechada aqui localmente, você não vai poder transmitir, e aí, alguém vai passar via streaming, alguma coisa do gênero, então, essas são as rodadas que foram, digamos assim, dissecadas até o momento, que aí depois, no dia 16 de fevereiro, o Santos pega o Mirassol fora de casa, por exemplo, eu sei que é uma quarta-feira, mas pode ser terça, pode ser quinta, não tem horário ainda, e aí depois, o Santos tem o clássico contra o São Paulo, um domingo, dia 20 de fevereiro, na Vila Belmiro, imagino que também vai ser às 4 da tarde para privilegiar a transmissão da TV. Meu caro Leandro Maia, e aí, esse Santos que segue com 3 zagueiros, que segue, é que vai ter, acho que de grande novidade, a estreia do Bauerman, o Ricardo Goulart não vai poder estrear porque não tem documentação acertada, mas talvez tenha o Marinho no banco, o Sanches no banco, o Batistão no banco, enfim, é o Santos com 3 zagueiros, com uma base do ano passado, e com algumas poucas novidades, o Bruno Oliveira, diz que está treinando bem também, vai ficar no banco. O Leandro? Acredito que essas duas primeiras rodadas, o Santos ainda vai estar meio sem alguns atletas, por conta da Covid, que aí eles vão começar a voltar, talvez aí contra o Corinthians, a gente tenha uma escalação mais parecida com o que a gente vai ter no resto do ano. Eu acho importante que o Santos teve uma grande contratação, que foi o Ricardo Goulart, teve o Bauerman, que fez um bom ano, o Bruno Oliveira, que é uma aposta, mas eu acho importante o torcedor se ligar muito em dois jogadores, que é o Léo Batistão e o Carlos Sanches. O Carlos Sanches sofreu muito depois da passagem do Diniz, o Diniz botava ele para correr 90 minutos, acabou estragando o resto da temporada, ele tinha acabado de voltar de lesão, a gente via que o Sanches não estava conseguindo, o Sanches voltou mais cedo da pré-temporada, já está treinando, parece estar melhor fisicamente e o Batistão, ele chegou, não teve uma pré-temporada, boa, ele veio da China também, estava um tempo sem jogar, entrou aí na fogueira, porque o Santos precisava de alguma resposta, de alguma coisa e não conseguiu render. Mas ele é bom jogador, ninguém fica lá jogando 10 anos na Espanha sem saber chutar uma bola, ele é bom jogador, vem provando aí na pré-temporada, vem fazendo bons jogos e acredito que esses dois vão ser grandes reforços, sem contar o Marinho, que o Marinho também não fez uma grande temporada ano passado, o Marinho ficando, o Marinho é titular e o Marinho faz a diferença. Acho que a questão de não ter outro jogador ao lado dele, como ele tinha o Sotel do Predivid, a responsabilidade deu uma atrapalhada no Marinho, ele sentiu um pouco esse peso de ser o principal jogador, de ser o craque, o rei da América, ser o principal jogador do time, e eu acho que esse ano ele vai começar a dividir um pouco essa responsabilidade, porque vai ter o Ricardo Goulart, você pode ter um Batistão voltando a jogar bem, e você tem os próprios meninos que já vão vir com mais experiência, que pode ser bom para o Marinho também, ele ficando, vai ser uma grande contratação, entre aspas, para essa temporada. Acho que tem que decidir logo, se ele vai ficar e depois se a diretoria pode até renovar o contrato dele mais um ano, vamos ver aí. Olha, o André Paiva está dizendo aqui no Facebook, o que me preocupa agora é saber qual o trio de arbitragem, se a federação já fez o que fez, pode muito bem escalar um árbitro caseiro. Foi o que eu disse antes, o André, eu acho que a arbitragem será perfeita, porque se ela pender para um dos lados, a competição que já está indo para a final com uma desconfiança tão grande, se a arbitragem pender para um dos dois lados vai ficar mais feio ainda. E ele disse que gostou da sugestão de deixar a taça no vestiário, minha taça é difícil, larga no vestiário ou taca na caçamba de disquintúrio, não precisa nem descer a serra, tá certo? E o Luiz Fernando Martins, boa tarde, sou de Bauru, São Paulo, isso é uma vergonha o que está acontecendo com o nosso Santos. Pois é, rapaz, é uma vergonha e continuará sendo, porque se alguém resolver bater de frente com a federação, só Deus sabe o que pode acontecer em termos de represália, né? Futebol, infelizmente, é assim. O Germano Pereira está dando aqui já no YouTube bom dia a todos, se ganharmos, os jogadores provoquem o máximo a torcida deles, já que a federação garante segurança total na final e aí da federação, se o jogador nosso sair ferido. Ô, Germano, você me perdoa, mas eu acho que, assim, o Santos pode fazer a festa, é justo que se faça a festa, mas provocar, né? Virar para a torcida dos caras e tal, melhor não atiçar, porque vai que algum imbecil resolve realmente superar as barreiras da segurança imposta pela federação e machucar um dos meninos, não faz o menor sentido a gente incentivar esse tipo de coisa. Se ganharem, façam a festa, mas não concordo, não, acho que a gente não deve provocar. O Bigodinho está dizendo que o presidente Rueda tem que tomar alguma atitude, toda vez essa palhaçada com o Santos ninguém faz nada. O que mais aqui? O Marcos Seles, palhaçada, até quando? O Omar Silva, o ideal seria ser no Morumbi esse jogo, eu também acho, mas enfim. O Milton Augusto de Oliveira, Santista de Mato Grosso do Sul, sócio rei, boa tarde, sócio rei que passou aí dos 30 mil. Santistas, importante. O João Forganes, é isso? Esse tipo de situação o Santos vive a vida toda, sempre viveu, estão oferecendo aos leões uma molecada, espera aí, que subiu aqui, estão oferecendo aos leões uma molecada com um canivete na mão, isso é fruto do ódio que a imprensa de São Paulo sempre teve do Santos. Eu não posso generalizar, viu, João, porque eu trabalhei em São Paulo, tem muita gente que respeita o Santos, tem uns que realmente não respeitam, tem uma aí, inclusive, uma moça que vira e mexe faz parte de alguns programas, algumas programações aí, que certa vez na Vila Belmiro virou para um amigo, no CT, virou para um amigo meu, que nem torcedor do Santos é, mas é jornalista, cobriu o Santos sempre com dignidade, virou assim, olha, não sei porquê, não sei porquê que dão tanto espaço para o Santos, esse time que é igual o Guarani e a Ponte Preta, coitada, é tão idiota, tão estúpida, se ela acha que o Santos é igual a Ponte Preta e o Guarani, ela não sabe nem contar e não leu o que aconteceu na história, não sei se o Pelé jogou no Guarani, na Ponte Preta, ganhou duas libertadores, dois mundiais, um monte de campeonato brasileiro, campeonato paulista, não sei, então esse tipo de gente tem, tem alguns, que realmente desrespeitam a história do Santos, porque também não dão o braço a torcer que o Santos já judiou demais do time deles, mas não são todos, a gente não pode generalizar, tem muita gente boa que trata o Santos com o devido respeito. Meus caros, vamos nessa, meio-dia e 29 aqui no meu, temos que fechar o Sporting Destaque desta segunda-feira, meu caro Ted Sartori, obrigado pela presença aqui no programa nesta segunda-feira, quando puder, que tiver uma agenda um pouquinho mais tranquila, volte outras vezes ao programa, tá certo, Ted? Aliás, você e o Anderson tem uma live hoje, à noite, não é isso, com o presidente da Portuguesa Santista, o Anderson, eu já dei a dica, pergunta lá para ele, porque se não houve a possibilidade de trazer o Ricardo Oliveira para jogar na Briosa, porque o Ricardo Oliveira fechou com o São Caetano, me informou aqui, Vitor de Andrade, o curioso do futebol, tá certo, Ted? Um abraço, e até a próxima. Um abraço, Alex, um abraço ao Leandro, a todos que nos acompanhem mais um Sporting Destaque, obrigado pelo convite mais uma vez, você sabe que as suas tribunas, sempre o seu convite é uma ordem, não é um pedido, lógico que às vezes o horário atrapalha um pouco para que eu participe, mas sempre que eu posso, estou aqui à disposição. Pois é, uma boa pergunta para ser feita hoje no Live Só Esportes, fazendo aquela propaganda, hoje 21 horas no canal do YouTube do Só Esportes, voltamos com o Live Só Esportes, justamente o entrevistado é o presidente da Portuguesa, a Portuguesa Santista, aliás, que começa também a sua trajetória na Série A2, no mesmo dia que o Santos, quase no mesmo horário, inclusive. O Santos joga às sete e a Portuguesa Santista joga às sete e meia contra o Rio Claro aqui em Uricomor. quem puder acompanhar hoje mais tarde, 21 horas, o Live Só Esportes com o presidente da Portuguesa Santista. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Ted, pela participação. Leandro Maia, seu destaque final, semana que vem você está de volta aí com o final da Copinha e com dois jogos do Santos já no Campeonato Paulista. Vamos ter muito assunto quando você voltar ao programa. Um abraço, seu destaque final aí. Um abraço, Alex, ao Ted. Muita coisa aí nessa semana, final da Copinha, Santos está estreando no Campeonato Paulista. Vamos ver se tudo corre bem, positivamente, principalmente para os meninos que vão enfrentar essa baita experiência e essa final da Copinha. A gente vai estar assistindo e torcendo para que dê tudo certo, que é o mais importante, que não aconteça confusão, que a partida aconteça na paz, independente do resultado. Muito bem. É isso aí, Leandro. Obrigado pela participação. Vamos fechando, portanto, esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo aí ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e edição e a você que nos acompanhou aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Vamos acompanhar nesta terça a final da Copinha, Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos lá no Allianz Parque, que o futebol prevaleça, apesar de tudo, apesar de tudo que o futebol prevaleça. Não precisava ser assim, as coisas poderiam ter um pouco mais de justiça e, como eu sempre falo, o futebol é um espelho da sociedade, mas uma prova de que aqui no Brasil a gente tem que equilibrar muito os direitos e deveres de todos e quem zela por prover, quem deveria prover esse tipo de condição deveria ter atitudes um pouquinho mais decentes, não é o que a gente viu até agora, que se resolva dentro do campo tranquilamente, sem problema, sem violência, dentro e fora do estádio, tá certo? Então, meus caros, só reforçando, quarta-feira feriado aqui em Santos, aniversário desta cidade maravilhosa que nos deu o Santos Futebol Clube, na sexta-feira a gente volta com tudo sobre a estreia do Peixe no Paulistão, ainda repercutindo a decisão da Copinha e, claro, já projetando que vai ser no sábado Santos e Botafogo na Vila, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV.